Autoriza Vanderlei Soares de Macedo, bola em jogo aqui no Iberesão. Tá valendo pela oitava rodada da Série B pra ABC e Oeste. Ele preferiu no meio, o Elton Luiz. Chega com perigo a equipe do Oeste, o chute do Elton, perigoso pra defesa do Gilvan. Já cobrou o Mattson, Michel Schmuller, olhou pra área, descolou o cruzamento, passou Denis Marques, defendeu o Paes. Uma defesaça do goleiro do Oeste. Um lance impressionante do goleiro do Oeste. A cabeçada, Paes esticou o braço e defendeu com a mão esquerda a cabeçada do Denis Marques. Na tentativa do ABC. Pigo, Denis arrumou pra perna esquerda, pode bater pro gol, Denis, o chute pra defesa do Gilvan. Escapou, veio quente a bola do Denis. Gilvan não conseguiu segurar. Achou um espaço, bateu de perna esquerda, espirrou a bola ali, não conseguiu segurar o Gilvan. Mais um bom contra-ataque, Rodrigo. Funcionando, com boa velocidade. Levantou o Denis. Subiu a cabeçada. Gol! Lucas Baiano pro Oeste. Comemoram os jogadores do Oeste. Muitos abraços ali pra cima do Lucas Baiano. Situação difícil da equipe de Itápolis em São Paulo. E um gol que pode ajudar e muito o Oeste. Subiu, cabeceou no canto do goleiro Gilvan. Coloca o Oeste em vantagem aqui no Iberesão. No Rio Grande do Norte. Um pro Oeste. Zero pro ABC, Marquinhos. A gente falava, né, do contra-ataque do...